Eu sou Mostra Revestimenta, nesta edição com a arquiteta Érica Kuhn e a designer de interiores Mônica Amago e o seu espaço, na verdade, o espaço de convivência, o terraço de convivência aqui na nossa Mostra Casa Conceito e Investimento. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, inclusive, de ter participado dessa Mostra. A gente tem muito a agradecer a tudo que a própria Revestimenta fez, os funcionários e vocês também. Que bom! Na verdade, foi uma saga totalmente diferente a construção, o desenvolvimento, desde o projeto desse espaço. Na verdade, essas meninas, em uma semana apenas, substituindo aqui uma questão interna, acabamos tendo que trazê-las e elas toparam. e foi um belíssimo desafio. Olha, sinceramente, eu fiquei surpreso com o resultado em uma semana apenas que vocês conseguiram resolver. É, tivemos sorte aí num feriado junto, né, Mônica? Era pra gente conseguir parar um pouco as obras que a gente tinha em andamento e dar um gás aqui também com o projeto. Colocamos nossa equipe aqui e nós já tínhamos alguns patrocinadores, né, de revestimento. Então, tivemos que organizar esses revestimentos e fazer uma paginação que ficasse, assim, algo bem agradável, uma coisa que fosse bem harmoniosa, harmoniosa, e a gente também gostou do resultado, apesar da correria, graças a Deus, deu tudo certo. É um dos maiores espaços da amostra, né, nós temos ali quase 50 metros quadrados, mais ou menos, né, embora seja meio irregular, mas a gente tem um cálculo em mais ou menos esse tamanho, né, portanto, não é um espaço pequeno, nós temos pelo menos duas paredes enormes pra trabalhar, né, os detalhes ali, vocês foram muito felizes no resultado, né? Isso. É, a gente aproveitou, né, uma quantidade de material que, na verdade, a revestimenta dispôs pra gente, uma quantidade X de materiais Y, que a gente teve que repaginar e criar aí nesse tempo meio que recorde pra gente, uma paginação pra ficar harmonioso o espaço. Então, os tons são neutros, né, que a gente usou, alguns detalhes em vermelho pra dar um tom, assim, a gente tem até uma pia super bonita numa bancada com as pastilhas da Chateau Bá, que dá um destaque pro espaço. É, legal. E eu achei muito interessante a parede maior que nós temos, né, onde vocês trabalharam muito bem a volumetria e isso dá um toque muito especial. Com a iluminação, isso dá um aconchego muito grande, né, e isso intercalado com o amadeirado, né, o porcelanato com padrão madeira, e é um padrão meio escovado, dá um pouco meio patinado, e, portanto, dá um toque muito confortável, muito interessante. E com aquele painel de folhas, muito legal, né? É, porque, assim, a pedra e a madeira, ela combina muito com esse tipo de ambiente, né, com essa coisa do spa, do descanso, né, no spa-descanso, então, são dois elementos, assim, que combinam muito. Então, nós resolvemos inserir o amadeirado, que não tinha, não estava disponível pra gente, mas a gente resolveu inserir esse amadeirado junto com as outras peças, e aí deu certo. E a iluminação também, que é muito importante, né, no mar. E é uma iluminação bem pontual, né, porque, às vezes, pensando, é um espaço de terraço de convivência, você pode até organizar festas ali, mas também tem a coisa do aconchego, da família, se reunir, a ideia, acho que foi um pouco nessa linha, né, até por causa da banheira da Axel, né, aquela peça é uma peça pra quatro pessoas, então, é a ideia da família, ou mesmo uma reunião com amigos, um terraço bem bacana, né, que poderia estar numa casa, na cobertura de um apartamento também. Com certeza. É, a gente teve também a oportunidade de trabalhar com alguns parceiros nossos, que foram de casa, o Eric da Vila Verde também, que ajudaram a harmonizar todo o ambiente, e tudo foi incorporando, e sem querer, a gente ficou seguindo os móveis que não eram de áreas externas, que ficaram bons, né, a gente conseguiu usar em uma linguagem que ficou bem bacana, e ficou bem harmonioso o resultado final. É, quando a gente fala do mobiliário, aquelas peças de, os troncos de madeira, Sim, sim. Dão essa rusticidade, sem ser rústico, né, porque as poltronas trazem aquele conversê, criam um ambiente gostoso, super simpático, né, e como o ambiente aqui é coberto, não é, então dá um toque bem gostoso. E o paisagismo também, né. Enriquece, né, muito. Bastante. Muito mesmo, né. Bastante. E a gente criou uns detalhes também com sanca de gesso, né, uma fita de LED diferenciada, ali, colocou uns sejos embaixo da bancada onde tem a pia, foram alguns detalhezinhos que a gente conseguiu pensar aí, para incorporar todos os revestimentos que a gente tinha disponível, e montar o espaço. A parede onde tem o lavatório ali, ficou muito interessante, primeiro que vocês fizeram uma coisa inusitada, o próprio pessoal da Jatobá, ficou impressionadíssimo, porque vocês forraram a peça original com a pastilha e o lançamento deles, né, que é uma pastilha fosca, e a combinação com a madeirada novamente do outro lado ficou perfeita, né. É, e nós tínhamos que usar esse revestimento, então eu achei que somente na parede não ia dar, ia ficar uma coisa meio que comum, né. Então aí nós pensamos revestir a bancada, porque também ela já estava lá, né, essa bancada já foi, já estava lá nos outros anos, então a gente quis diferenciar um pouquinho. Mas eu acho que o bacana também é a gente pensar assim, poxa, uma pastilha, ah, então se eu posso colocar num detalhe decorativo de uma parede? Não. A gente pode bolar também com o mesmo revestimento, sim, novos, por exemplo, aquele revestimento amadeirado é usado mais para piso do que para parede, mas por que não se aplicar também numa parede? Perfeito. Hoje em dia a gente tem uma gama, uma diversidade de material que a gente pode estar mesclando e mudar um pouco o uso dele e que fica também com um resultado que é funcional e fica bonito esteticamente. É o que eu gosto sempre de trazer, né, isso é questão do projeto, né, é muitas vezes você pensar todos os materiais que você tem, né, todas as possibilidades e aí trabalhar isso ali, claro, é uma amostra, mas o espaço ele existe basicamente já, né, e no entanto é quase um retrofitting, né, chega lá algumas coisas, isso pode tirar, isso não pode, isso precisa preservar, a gente sempre lança alguns desafios desse tipo para vocês, tanto nesse espaço, em outros espaços aqui também acabam acontecendo assim, não é, e eu acho que vocês resolveram muito bem, tanto com os produtos, mas também criaram uma outra linguagem num espaço que já existe, né. É que assim, não é fácil você garimpar, né, o que você tem hoje de revestimento que é muita coisa, né, investimentos de pedra, de amadeirados, então assim, é uma gama muito grande, então é difícil também você fazer essa triagem, né, e você colocar no espaço. E conseguir misturar vários materiais, né, porque aí eu acho que esse é o charme da coisa, né, você tem um leque muito grande. 4 revestimentos diferenciados que a gente usou, né, foram 4 revestimentos, né, então isso é uma coisa muito legal, esses dias eu estava com um cliente circulando por aqui, estava impressionado com toda a amostra, né, e estava justamente comentando isso, que ele dificilmente imaginaria, poxa, eu nunca imaginei que isso combinasse com aquilo, que essa peça combinasse com essa, que o amadeirado e a volumetria desse certo e tal, e esse que é a função da nossa amostra Casa Consílio, trazer para quem visita a amostra, uma ideia, né, criativas, interessantes e aplicando e brincando um pouco com esses muitos materiais. Porque você vê um revestimento, você não tem noção de como ele ficaria aplicado. É uma coisa, você vê a placa solta, né, aquela 30x30, 30x90, você vai ter a reveste aplicada, o conjunto e a mistura dos revestimentos, o que casa com o que, as pessoas, a gente não tem essa ideia. Ah, dois revestimentos casando numa parede só, né, isso que é bacana, que na verdade a gente tem que fazer um showroom da loja usando os materiais. Perfeito. Bom, o espaço está adorável, absolutamente encantador, simpático, a gente fica imaginando, a Dilma Machado gravou com a gente, ela estava impressionadíssima, como ela tem na casa dela algo parecido, eu quero essa cara, né, eu acho que o traria, colocaria tranquilamente na minha casa, assim como alguns consumidores, né, clientes que visitam a loja, tem sentido isso, né, parabéns, né. Muito obrigado por ter topado esse desafio, esse grande desafio, talvez o maior da Mostra esse ano. Obrigada, né, como a Rosa, que agradecemos. A Mônica já falou pela Livi, por convidar a gente, por toda a equipe de revestimento, desde a Jussara, que está sempre com a gente, na parte das vendas, da Rosa e da limpeza, que super, dá uma força para vocês. Cláudia e Ricardo também, para todo mundo, para toda a equipe, e a loja está, assim, parabéns, está tudo muito lindo, não só o nosso espaço, mas como a loja inteira. E que venham mais desafios, né, né, por favor. Opa, eu não sei se você está aí. Érica Kuhn, arquitetra, Érica Kuhn, e a Mônica Amado, designer de interiores Mônica Amado, e o seu terraço de convivência, aqui na nossa Mostra Casa Conceito e Revestimento. A gente recomenda que o pessoal venha e, quando observar o espaço, vá sentindo, como foi criterioso, né, o trabalho de vocês, desenvolvendo cada cantinho, cada pequeno espaço, né, com essa belíssima combinação dos produtos, dos materiais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.